Pergunta do povo, na tela aqui. O pessoal tá em dúvida, hein? Olá, boa noite. Minha dúvida sobre pensão alimentícia é a seguinte, a criança fica um dia com o pai e um dia com a mãe. Em relação à pensão, seria dividida ou somente o pai tem por obrigação arcar com as despesas da mesma? Olha, pergunta boa. E a criança fica, é aquela guarda, né doutora? É aquela guarda compartilhada. Quando a guarda é compartilhada dessa forma, é dividido também a pensão? Como é que fica? Bom, a guarda e o modelo da guarda, a forma que a guarda é, não tem nada a ver com pensão. Porque a guarda é quem tem os cuidados, quem toma as decisões com a criança, quem educa, quem está ali na convivência, cuidando do desenvolvimento psíquico, intelectual da criança. Alimentos é pra alimentar. Então, não interessa se a pessoa fica mais ou menos tempo, não existe essa régua, não existe essa calculadora. Alimento é alimento, a criança precisa estudar, precisa ter dignidade, precisa comer, né? Precisa de saúde e isso não tem nada a ver com o tempo e cuidado. Então, a resposta é que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Branquinho, se você me permite, chegou uma também aqui, através das minhas redes sociais, que pergunta assim, uma telespectadora, Fred, pergunte pra doutora, por que demora tanto pra o pai ser intimado, mesmo já tendo ele sido preso e continua sem pagar, e mesmo assim não é intimado. Ou seja, ele já foi preso por falta de pagamento, foi solto, voltou a não pagar de novo e ela está reclamando da demora dessa intimação, ela disse que já procurou a justiça, mas demora tanto pra ser intimado e a criança, durante esse período que não está recebendo, naturalmente passa a necessidade. É, na realidade, eu não conheço o caso em específico, então vou tentar ser genérica, né? Precisa entender o que acontece pra ser intimado, mas em regra, quando há advogado nos autos, a intimação se dá pelo advogado, a não ser quando da prisão, que aí tem que ser pessoal. Mas a intimação pra pagar, ela já aconteceu lá atrás, quando o pai ficou ciente do valor que ele tinha que pagar. Entendeu? Então, é importante ela procurar o advogado, né? A ação na justiça, quem fala com o juiz é o advogado, Então, é importante ela conversar com o advogado, advogado ou defensoria pública, que é um órgão muito eficiente, que atende e supre a ausência do advogado particular, né? Quando a pessoa não tem condições de pagar, pra entender o que está acontecendo. Mas o judiciário realmente tem suas dificuldades, as varas de família sofrem muito isso, é um acúmulo e é uma realidade diária de que tudo é urgente na família, porque são crianças, são alimentos, né? São casais em discussão, então é complicado. Mas é importante ficar em cima pra ver o que está acontecendo. Branquinho. Obrigado, doutora. Obrigado, Fred. Sempre aí, né? O pessoal elucidando, né? Muito obrigado, doutora, por trazer essas informações. Obrigado novamente. Fred. Obrigado, Fred.